Mais uma oferta aqui na 4F Motors pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês esse lindo UP 2017 versão Move Esse daqui pessoal, ele é um carro 1.0 aspirado com o câmbio iMotion Isso aí, um carro que está muito novo, muito bem cuidado, sem retoque de pintura, foi polido recentemente Então está realmente muito bonito o carro, não tem retoque, não tem detalhes O carro está zerado e é uma opção barata e muito econômica Esse carro aqui, ele vem com motor 1.0, com uma potência de 82 cavalos E o câmbio automatizado dele de 5 marchas Esse carro já vem com os freios a disco na dianteira e as rodas de liga leve no aro 14 É um carro pessoal, realmente muito econômico Ele vai fazer aí na média, na cidade, no álcool, 9,4 km por litro e 14 na gasolina Na rodovia, esse carro vai fazer uma média aí de 10.6 no álcool e de 16 na gasolina Um carro realmente muito econômico, tá bom? Ele já vem aí com os freios ABS, alarme antifurto, tá? Limpador traseiro, ele também vem com o sistema Isofix para fixação da cadeirinha infantil Ele vem aí com a conexão USB e Bluetooth no rádio do carro O volante dele também tem um ajuste de altura, beleza? Carro muito novo, se você gostou, quer marcar sua visita Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo nosso site ou pelo Instagram da loja A gente vai ter o maior prazer de fazer essa venda e ver você levando esse lindo up para a sua garage Fechou? Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar Se inscrevam no canal aqui E também ativa o sininho para toda vez que chegar um vídeo novo aqui no nosso site Você ser o primeiro a saber Lembrando que esse up foi todo avaliado pela equipe da 4F Motors Então a gente olhou parte elétrica, parte mecânica, pintura, funilaria do carro Tá tudo ok, pronto para você levar Um abraço!